MÚSICA Depois de um mês nós conseguimos ter uma semana cheia para poder trabalhar, onde você consegue descansar os atletas, recuperá-los e também trabalhar algumas capacidades físicas, por exemplo, como força, que às vezes você não consegue fazer devido à quantidade de jogos que a gente estava tendo. Domingo nós temos uma decisão contra o Novo Horizontino, um jogo muito importante. Se a gente quiser pensar em classificação nós temos que ganhar aqui, nós sabemos da importância desse jogo. Se Deus quiser fazer uma grande vitória e ir para o Morumbi com boas chances de classificação. MÚSICA A gente fez uma campanha até agora que nos permite colocar na briga pela classificação na penúltima rodada, mas para a gente seguir vivo a gente precisa vencer o jogo. Então a gente sabe o quanto que vale o jogo, a gente sabe que é uma decisão, uma semana de muita concentração, de muita agressividade para competir, de entender que a gente vai enfrentar um jogo duríssimo. É que será um jogo em que a gente vai ter que suar sangue para a gente sair com a vitória.